Já faz um tempão que o BBB terminou, mas ele voltou a sua notícia por conta de algumas ações trabalhistas. Então, para conversar sobre o BBB e o Big Boss. Eu vou fazer diferente nesse vídeo. Eu vou ler toda a notícia na íntegra pra não correr o risco de deixar nada de fora. E aí, conforme eu vou lendo, eu vou parando pra ir comentando. Belê? As informações são da jornalista Fábio Oliveira, do jornal O Dia. Em uma mega ação trabalhista contra a TV Globo, que reúne pelo menos oito ex-câmeras do BBB, Boninho é acusado por seus ex-prestadores de serviços de at***** moral. Nos autos, os profissionais, que eram contratados por empresa terceirizada, alegam que eram submetidos a tratamentos humilhantes e grosseiros por parte do diretor. Na ação, eles afirmam ainda que o Boninho costumava gritar e ofender pessoalmente os trabalhadores, chegando a agarrar um dos profissionais pelo casaco. Pelo simples fato do mesmo ter pedido ajuda a um ex-colega de trabalho para soltar a roda de sua câmera que ficou presa no cabo. O que impedia de continuar circulando no trilho, no qual as câmeras se movimentam dentro do camera crawls. Eles alegam que a situação foi vivida por outro câmera, que também teria sido agarrado pelo casaco, pelo diretor. Que supostamente o sacudia e o ofendia aos berros. Vamos lá, todo mundo que já teve o menor contato com uma equipe técnica de TV sabe como funciona um relacionamento entre eles. A grande maioria é extrovertida e se trata por apelidos que geralmente têm a ver com uma piada interna. Mas na hora do hack, na hora do valendo, na hora do vamos ver, o negócio é tenso e estressante, o que torna natural xingamentos e até discussões mais quentes. Então isso não é algo inédito no bastidor de TV. Mas quando o trabalho é finalizado, parece um comercial de margarina. E geralmente as divergências deixam de existir. Porque todo mundo consegue entender o que motivou aquela situação. Mas pelo que diz o texto da Fábia, o negócio foi pra outro lado. E se realmente isso for provado na justiça, não tem justificativa que faça a Globo ganhar esse processo. Mas não dá pra negar que o cara tem uma fama de ser muito exigente. Tanto que na grande maioria das coisas que ele coloca o dedo, tem um alto nível. Pelo menos na parte técnica, né? Vamos seguir no texto. Além das acusações de... de humoral, os profissionais citam as condições de trabalho as quais eram submetidos dentro do corredor do Camera Cross. Eram submetidos a péssima condição de higiene e de trabalho. Pois tinham que trabalhar nove horas seguidas em um corredor estreito e escuro, sem qualquer condição de higiene. Esse trecho me incomoda muito porque dá abertura pra vários entendimentos. Dá a entender que como os caras tinham... Olha bem a palavra que é usada. Tinham. Que trabalhar por horas seguidas já aproveitava pra se aliviar ali mesmo. Assim como também dá pra entender que não era nada disso e que o negócio era sujo por natureza. Daqui a pouco eu continuo falando do Cross, mas bora voltar pro texto. Declararam também que constantemente se deparavam com ratos, morcegos, oriços, gambás, aranhas, maribondos e cobras. O negócio é um zoológico, né? Sendo que um dos reclamantes chegou a ser picado por uma aranha. Há ainda relatos sobre as portas de emergência a serem trancadas. O que inviabilizava a eventual fuga do ambiente. Sendo que eles trabalhavam próximos a bolos de fios. Alguns desencapados. O que aumentava o risco a qual eram submetidos. Eu posso até estar enganado, mas não é a primeira vez que surge uma história que aquele ambiente do BBB onde ficam as câmeras é complicado. Eu mesmo já ouvi uma história que em dia de chuva aquilo ali vira um macaca. Mas ao mesmo tempo é totalmente escuro. Então será que essa história é verdade? Já sobre os animais, na minha opinião, tudo faz sentido. Até porque aquela parte onde fica a casa do BBB é uma região de mata. O que deve complicar muito o controle de pragas. Se é que existe algum. Ainda assim, quem tem que garantir a saúde do trabalhador é a Globo. É complicado de controlar? Se vira aí. E se for mexer no arquivo do BBB, com certeza vão encontrar os participantes falando de bichos. De insetos a selvagens. Ou será que de novo a minha memória está me traindo? Mas eu preciso dizer que nesses corredores onde as câmeras precisam ficar não são projetados para conforto. Eles são feitos para garantir uma boa imagem e ponto. Para você ter uma ideia, até o visor da câmera precisa ser ajustado. Para que o display não emita muita luz. E acabe iluminando demais dentro do corredor. E isso quando se usa o visor da câmera. Eu nunca estive no da Globo, mas já vi operador de câmera usando só o Vion Finder para poder ver a imagem. Para realmente não correr o risco do display iluminar lá dentro. Para quem não sabe, Vion Finder é aquele lugar da câmera onde se coloca o olho para ver como está a imagem. Igual naquelas câmeras analógicas de antigamente. E sem trocadilhos, imagina você passar 9 horas olhando nesse buraquinho. Sobre as portas de emergência, não tem justificativa, né? Existem normas que precisam ser seguidas. Então, isso eu passo. Agora essa história de fio, eu só vejo como um item que foi colocado para encher a ação. O famoso encher linguiça, sabe? Todo mundo sabe que TV se faz com muito fio. É claro que para algumas coisas tem alternativa. Mas a tecnologia ainda não chegou no momento de dispensar os cabos. Ainda assim, na minha opinião, o risco de ter um incêndio nesse tipo de situação é bem remota. Porque na grande maioria desses cabos não corre corrente suficiente para gerar faísca, dar choque ou curto. São cabos que na sua grande maioria carregam dados, em especial imagem e som. Ou seja, com voltagens que geralmente não passam as duas casas decimais. É mais fácil pegar fogo lá dentro da casa ou no estúdio com aquela iluminação de TV que é ali nos corredores secretos. Bora voltar para o texto porque tem resposta da Globo. Em sua contestação, a TV Globo nega veementemente todas as acusações. A Globo pediu a extinção da ação, alegando, entre outras coisas, que os ex-funcionários não atribuíram valor aos pedidos realizados na petição. Tendo colocado apenas uma estimativa individual para o acordo. Os advogados da emissora disseram ainda que os vídeos apresentados pelos profissionais na justiça, que mostram as condições insalubres do então local de trabalho, pode ter sofrido manipulação através de edições. Olha só, a Globo falando em manipulação com edição. Algo que o povo reclama muito quando tá rolando reality. Há alguns dias, um dos funcionários se posicionou sobre o processo. E reafirmou tudo que eu li aqui e acrescentou que vai desmascarar o Boninho. O resumo de tudo isso é que cada um tá defendendo o seu próprio peixe. Voltando lá no início do texto da Fábia, é citado que todos são profissionais contratados por meio de empresa terceirizada. Que embora seja algo legal, é algo que eu discordo. Porque é algo que em tese só beneficia a própria Globo. Porque de certa forma sai mais barato e isenta a Globo de grandes responsabilidades. Mudando um pouquinho de canal, pra Fazenda, a Record tem um modelo de contratação bem parecido. E que se eu não me engano, já critiquei aqui no canal. Porque em teoria, nem tudo que é bom só pra TV, dá certo. Até porque nesse caso, mesmo sendo profissionais terceirizados, eles entraram com uma ação incluindo a Globo. Aliás, a Globo está em um processo pra terceirizar todo o seu time operacional. Ou seja, mais caca como essa pode acontecer daqui pra frente. Mas isso é um assunto pra outro vídeo. Não sei se você, assim como eu, toda vez que vê uma história jurídica dessa, fica tentando entender quem é o certo, quem tem razão. E nesse é natural pensar que os trabalhadores estão certo. Porque conseguir oito pessoas não é nada fácil. Aliás, tenta convencer oito ex-colegas de trabalho a ir almoçar na sua casa. Melhor, tenta combinar um cinema com oito pessoas da sua família. Melhor, melhor, tenta convencer oito pessoas a assistir esse vídeo, deixar o gostei, se inscrever no canal e comentar. Acho que já deu pra entender onde eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar? Não, onde eu cheguei. No caso, no fim do vídeo. Obrigado pela companhia. Ei, brothers!